Porque as pessoas, os adversários queriam que eu fosse condenada sem nem ser julgada. Nesta eleição, agora passando, voltando, vai e volta, foi um massacre total. E, além disso, o que foi que aconteceu? Vinte julgadores, vinte julgadores, só um deu um voto divergente. E, por isso, eu estou aqui. Eu estou aqui. Porque, enquanto tinha não sei quantos advogados, eles levaram o processo até o TSE. Foi uma batalha e ainda trabalhando nas redes sociais, que eu não era candidata. Então, eu, esta eleição não é minha. Esta eleição é, em primeiro lugar, foi Deus que me deu e o povo de Conceição do Jacuípe, aqueles que acreditaram em mim e que eu não posso decepcionar. A partir de hoje, eu não sou prefeita somente do grupo. Eu sou prefeita de todo o povo de Conceição do Jacuípe. Não quero, sinceramente, não tenho, não sou prefeita, não quero ser prefeita por vaidade nem por poder. Talvez, 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 Deus, muita gente não sabe, mas Deus sabe do que está aqui e do que está aqui. E sabe qual é a minha intenção.